Daora esse Bitores, ela é a galera do Tube Master falando aqui, estamos aqui para um novo vídeo aqui no canal galera, eu vou fazer o unboxing mais uma vez de novas camisetas que eu fiz na minha loja né, que foi camisetas com as artes conceituais dos personagens de Resident Evil 4 e eu achei que ficou muito daora, essa aqui é a minha preferida do Bitores mano, eu gravei o unboxing agora a pouco e decidi gravar essa intro, depois eu coloquei ela, não é que meu cabelo tá bem bagunçado, enfim mano, então fique aí com o unboxing, no final tem o cupom de desconto, para quem quiser adquirir a sua né, ajudando o canal aí, é isso, as minhas camisetas aqui que chegou mais, eu pedi mais né cara, bora ver como é que tá essas camisetas, não precisa, não precisa para não ter risco de rasgá-las, vai no dedo lelo, hum, aqui temos uma, galera olha só, eu vou mostrar todas para vocês, elas chegam assim embaladinha tá ligado, como eu já mostrei no primeiro vídeo, essa é a do Krause, olha isso cara, mano, olha isso aqui, eu sabia que essas artes conceituais ia ficar muito boa velho, olha isso eu gosto de camisa cinza, então eu perdi cinza, mas você pode ir de preta também, olha esse daqui, zool gigante ó, todos os três é o gigante mano, artes conceituais né, do Resident Evil 4, vamos ver mais, eu gostei muito dessas artes conceituais, então eu acho que fica bem legal cara, ó, do Salazar, uma arte conceitual do Salazar, ok, curti pra caramba, vamos ver mais, ah, Regenerator mano, olha isso aqui, se liga, se liga, olha, ficou bom mano, ficou bom, ficou bom, é boa a estampa mano, a estampa é boa, ela dobra direitinho, não é grossa, tá ligado, deixa eu ver, tem mais duas aqui, a última é uma das que eu achei mais daoras velho, deixa eu dar uma olhada aqui, olha, essa é do Saddler, né, arte conceitual do Saddler, e olha essa, mano, olha essa aqui, é sério, olha essa, do Bitores Mendes, olha a cor, ficou bem vermelho velho aqui ó, as cores bem vivas mano, olha isso, então galera, esse vídeo aqui bem rapidinho, só pra mostrar pra vocês mesmo, lembrando, acesse a minha loja aí na descrição, não sei quanto tempo vai ficar no ar né, no começo teve umas vendas, só que agora por enquanto deu uma baixada, então, eu não sei, mas é que mano, se você quiser adquirir a sua, é, link na descrição aí, tamo junto né, é, então aproveite enquanto a loja está no ar ainda, e, use o cupom de desconto MR10 para ter, deve ser desconto, é, eu acho que é isso, se não me engano, deve ser desconto MR10, é isso galera, vou ficando por aqui, muito obrigado a todo mundo que assistiu, até mais, valeu, espero que vocês tenham gostado. tchau